vai lá chulo aqui tem que ser um de cada vez muito bom vem chulo vem ó meia volta aqui ó meia volta aqui meia volta fica vai lá toque tô filmando tudo errado muito bom garoto ó meia volta muito bom ó aqui tá aqui meia volta meia volta fica aqui vai lá toque vai toque pega vamo vamo chulo